Oi! No vídeo de hoje vou mostrar como você pode adicionar um arco-íris no Photoshop. Vamos lá? Um recado rápido. Os meus vídeos estão divididos em várias playlists na página do meu canal. Clicando em playlists você tem acesso a elas. Tem listas só para iniciantes, para avançados, por software Lightroom ou Photoshop e até mesmo uma playlist só com efeitos maneiros que você pode fazer no Photoshop, além de muitas outras listas. Cada lista tem um monte de vídeo. Quem sabe depois desse vídeo tem mais algum vídeo por lá que pode lhe ajudar em alguma coisa. Beleza! É só seguir esses procedimentos. Inicialmente a gente vai criar uma nova camada transparente, clicando aqui. Depois a gente vai para a ferramenta Gradiente, que está aqui. Depois a gente vai clicar aqui para editar as configurações da ferramenta Gradiente. A gente vai clicar aqui nessa ferramenta, nessa engrenagem e vai selecionar Efeitos Especiais. Nesse caso você coloca Nexar. Deve aparecer no seu Photoshop algumas possibilidades de gradientes diferentes. E a gente vai clicar nessa última aqui. Arco-íris de Russell. E clique em OK. Agora a gente vai clicar na ferramenta Radial ou Circular. Certo? Degradeir Radial. E a gente vai traçar uma reta de acordo com os nossos objetivos para esse arco-íris. Vai ter um pouquinho de tentativa e erro aí. Você traça a reta e se não ficar como você está querendo, você aperta Comand Z ou Control Z e vai traçando de novo. Por exemplo, se eu traçar uma reta curtinha aqui, ele vai traçar um arco-íris circular. Só que o que eu quero, pelo menos para essa imagem, é um arco-íris grande que fique nessa parte aqui da imagem. Então tem que começar a traçar a partir daqui. Certo? E soltar mais ou menos por aqui. Vamos ver se deu certo. Quase. O arco-íris ficou em cima da coruja. Então, Control Z e vou ficar tentando até dar certo. Show de bola. Vamos continuar com os procedimentos. Agora, a gente vai selecionar o modo de mesclagem. Divisão. Que eu acho que em inglês é Screen. Depois, a gente vai aqui em Filtro. Desfoque. Desfoque gaussiano. E a gente vai selecionar uma quantidade de pixels que faça com que o arco-íris fique mais desfocado, mais inserido dentro da imagem. Nesse caso aqui, 45 pixels, mas vai variar dependendo da sua imagem. Depois, a gente vai diminuir um pouco essa opacidade. O arco-íris está muito presente aí. Então, eu vou diminuir até ficar mais satisfeito aí. 80%. Depois, eu vou querer eliminar a parte de baixo desse arco-íris. Eu quero que ele termine mais ou menos por aqui. Então, eu vou criar uma máscara. Na minha ferramenta Gradiente, que está configurada para o arco-íris, eu vou selecionar preto com branco. Aperto Enter. Vou voltar para a ferramenta tradicional de degradê, o degradê linear. E vou traçar de baixo para cima uma reta, a fim de que ele consiga eliminar. Pronto. De primeira, eu já consegui aí. Posso até traçar mais algumas vezes para tentar eliminar essa parte aqui também. Beleza. Para finalizar, eu estou achando ele muito colorido em relação às demais cores da imagem. Que não é uma foto tão saturada assim. Então, eu posso criar uma camada de matiz e saturação. Clicar aqui para ele só afetar a camada do arco-íris e diminuir um pouquinho a saturação até que ele fique não tão saturado assim. Coisa de menos 10. Está legal. Beleza. A foto que veio para o Photoshop e depois da adição do arco-íris. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar que já sabe, toda semana tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Deixa também nos comentários sugestões que você quer que eu transforme em vídeo sobre edição de imagens. Eu sempre leio todos os comentários e tento atender todo mundo. Muito obrigado pela atenção e boas fotos.